Provedoria Direitos Humanos na Justiça atou na exigência comunidade indiana com a despesa administrativa do Ministério Relevante que tem a comunidade afetada. O Ministério NBPDHZ apresenta uma comunidade na exigência maconês, o Ministério Interior, o Ministério Saúde e o Ministério da Justiça. Na parte relevante, o que considera preocupação comunidade a feita direita na propriedade da Lácona em Lafate. Provedor Direitos Humanos na Justiça, Virgilio de Silva Gutiérrez Lamucan Hactuir, exigência NBPDHZ apresenta para o Ministério Relevante, tem que considerar comunidade afetada ou digno a Tula Belelá com a Direito Moris. E a mim, abertamente, a público e nós, perante a autoridade de Sira, a União de San Antonio, a união de Rússia, com a União de Darigão, a viola, a ONU de Direitos Humanos. Também é uma barra, comunidade de barra, mas a gente não pode fazer isso, não é uma. E até a Palmeira do Barra, E depois o governo, o ministério relevante, prepara a condição. O centro de acolhimento de Roma, provisoriamente, acomoda-se a comunidade de Sérgio de Lácona. Tudo isso vai ser feito e não vai ser apropriado. Mas eu não sei se não, eu não vou. O centro de acolhimento de Sérgio de Lácona encaminamos para a Defensoria Pública. A tua área não tem a recomendação que a PDHZ apresenta ou não. Isso é o que falha, eu encaminho a Sérgio de Lácona. A Defensoria Pública geral, a tua área, se é a possibilidade de levar o processo judicial. A Defensoria Pública geral, mas a competência representa e a cidadão, a comunidade de Sérgio, levar o processo legal. Domingos Trindade, Domingos de Deus, RTTL.